Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos gravar mais um hino aqui, né? O 335, menário 5, eu almejo nessa pata entrar. Fazer o soprano, depois vamos fazer o baixo. Na Júpiter, né? JCB582L, ok? Vou gravar o vídeo, depois eu vou falar da progressão dela de 18.6, né? Que é a tuba J981 da Veril, 18.5, ok? Ela aqui tem a mesma altura, tá? Pisto de ação frontal, tá? Só que eu vou explicar a diferença da J981 da Veril e dessa JCB, tá? Júpiter 582L. Tá bom? Vamos lá. J981 da Veril. Tá bom? Vamos lá. J981 da Veril. Tá bom? Vamos lá. Tchau. Tchau.